Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, dia vinte e seis de julho, hoje a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santa Ana, pais da Virgem Maria, a voz de Jesus, portanto, rezemos hoje por cada avô, por cada avó com a intercessão de São Joaquim e Santa Ana. O evangelho de hoje se encontra em São Mateus capítulo treze, versículos dezesseis e dezessete, diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, felizes sois vós, porque vossos olhos vêm e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria, os avós de Jesus. Na Bíblia não se fala de Joaquim e Ana, mas a tradição da igreja conhece esses dois personagens e escritos da época também vão falar de Joaquim e de Ana, a tradição. E a tradição diz então que São Joaquim, jovem, rico, piedoso, se casa com Ana e vinte anos após o casamento eles ainda não têm filhos. E um dia movido pela fé, o desejo dos filhos, conta a tradição que São Joaquim se retira para o deserto e se dispõe a jejuar por quarenta dias e quarenta noites, dizendo assim, olha, tá lá no Proto Evangelho de Tiago, isso não é livro canônico, isso é livro da história, assim, São Joaquim. Não tomarei nenhum alimento enquanto Deus não vier visitar-me, que a minha oração me sirva de alimento e de bebida. E ele passa então cinco meses distante, afastado de Ana, sua esposa, que se desfaz em prantos, né? Em luto, mas aconselhada pela sua serva Judite, recebe, resolve também romper com esse luto, se dispõe a orar, ela é visitada pelo anjo, ao mesmo tempo, então Joaquim também recebe essa conformação no coração através do anjo de que Ana ficaria grávida e então Ana vai engravidar e dar à luz a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Maria Santíssima. Veja, uma história de fé, já Nossa Senhora é um prodígio, né? De Deus, uma bênção, um casal que não tinha condições de ter filhos, vinte anos sem ter filhos, um dos dois era estéreo, mas recebe essa intervenção, essa cura, essa dádiva de Deus. E aí vamos então pro evangelho de hoje, meus irmãos, quando Jesus diz, olha, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, ouvir o que vocês ouviram, não viram nem escutaram o que vocês estão vendo, vocês são felizes e aqui está, irmãos e irmãs, nós vemos e ouvimos Jesus. Muita gente talvez diga assim, ah, eu acho que se as pessoas vissem Jesus de verdade, né? Elas teriam fé. Nossa, como é que o povo daquela época não teve fé em Jesus, vendo Jesus? Olha, meus irmãos, eu tô pra dizer que é mais fácil crer hoje sem ter Jesus aqui fisicamente do que talvez tendo. Aquele povo viu Jesus mesmo e colocou ele na cruz, tropeçaram, né? Na humanidade de Jesus, mas nós hoje, no hoje da nossa vida, ao longo da nossa história e pela fé e na fé e nessa abertura a Deus, nós hoje vemos Jesus, sim senhor, sim senhora, nós vemos Jesus. Jesus tá dizendo, felizes sois vós, porque vossos olhos vêm, vossos ouvidos ouvem. Mas quem sabe hoje, então, a gente tem que pedir a cura na nossa vida. Será mesmo que os nossos olhos estão vendo Jesus, Deus, a presença de Deus na nossa história, no nosso cotidiano? Ou nós estamos cegos? Cegos pelo pecado, cegos pelas ambições, cegos pelas decepções. Olha, Joaquim e Ana, por quantos anos com a dor de não ter o filho, todos nós temos às vezes alguma dor, alguma frustração na nossa história, algum não de Deus, né? A gente rezou, pediu tanto, Deus falou não. E às vezes isso pode estar nos cegando. Vossos ouvidos ouvem? Será que os nossos ouvidos escutam mesmo? A gente tem interesse em escutar? Jesus que fala com a gente, vinte e quatro horas por dia, através da vida, das situações, de uma pregação no YouTube, de uma música, que fala dentro da nossa consciência. Felizes sois vós. Vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Mas se talvez hoje meu ouvido não está escutando direito, meus olhos não estão vendo, peçamos a Jesus que nos liberte da cegueira ou da surdez. E aqui, queridos, no milagre que é a gravidez de Santana, o nascimento de Maria Santíssima, em tantas bênçãos que com certeza você e eu já vimos, provamos a nossa vida, e a grande bênção que é Jesus, ele nos diz, olha, muitos profetas e justos quiseram ver, quiseram ouvir o que vocês veem e escutem e não viram. Irmãos, vamos pensar, Moisés, Abraão, Davi, Isaías, Ezequiel, o Antigo Testamento todo, aí vai puxando em quem você gostar no Antigo Testamento. Esse povo não viu nem ouviu Jesus. Nós hoje somos mais felizes do que eles, mesmo eles sendo, vamos ser humildes, né? Mais santos do que nós. Olha, tem gente, e aqui está a misericórdia, a sabedoria de Deus, tem gente tão mais santa que a gente e não viu o que a gente às vezes tem visto, hein? Tem gente tão melhor, tem gente que foi tão mais de Deus o que temos sido e não escutaram como a gente pode escutar Jesus. Somos felizes, irmãos, a nossa felicidade é essa, poder ver, poder escutar Jesus e sim, é possível vê-lo, é possível escutá-lo. Se hoje algum de nós carrega um sentimento ou uma constatação, eu não tenho visto nem escutado, peçamos a misericórdia de Deus, porque Jesus é visível, Jesus é audível. Deus abençoe você, Deus abençoe você que é avô, você que é avó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.